E agora é hora de falar de coisa boa, de trazer dica importante pra você que nos assiste aqui no JR23 com ele, doutor Eduardo Miranda. Boa noite, doutor! Boa noite, Samuel Cintra, amigos do JR23, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dor lombar e será que essa dor pode ser por problemas na coluna ou talvez poderia até ser por um cálculo renal? Muitos pacientes com dores na coluna migram para a emergência do hospital achando que a sua dor é devida a pedra no rio, por exemplo. A grande fama dos cálculos renais, enfermidade também chamada de litias urinária, decorre da dor que ela pode causar. É uma dor aguda, incólica, intensa. Ela é descrita como uma sensação, às vezes, pior do que a própria dor do parto. Considerada a doença mais comum do sistema urinário, as pedras nos rins, como também é conhecida, afetam cerca de 12% da população mundial e nos últimos anos tem-se observado um aumento de sua prevalência, especialmente nos adultos com idades entre 20 e 49 anos. O diagnóstico geralmente é feito por meio de exame de imagem, como uma radiografia do abdome, uma ultrassonografia, especialmente as tomografias das vias urinárias. Então, caso a dor lombar seja de início súbito, incólica, que não melhora nenhuma posição, dor a urinar, preste atenção nesses sinais que a dor na coluna pode ser dos rins e o tratamento é completamente diferente do tratamento para a dor lombar com origem na própria coluna. Já se a sua dor tem sintomas mais locais, ela não vem acompanhada de cólica, ela alivia o repouso, alivia na posição sentada, por exemplo, piora com o movimento, piora pegando o peso, isso sim já é uma dor mais originária da coluna vertebral. Então, procure um bom profissional de saúde para que o diagnóstico diferencial seja feito de forma correta e para que você também possa realizar um bom tratamento, não é mesmo? Então, até o próximo vídeo. Boa noite a todos! Valeu, doutor Eduardo Miranda, sempre com dicas muito importantes aqui no JAI 23.